Bora pra análise sem spoilers do filme Lightyear. E esse é o novo filme distribuído pela Disney que estreia agora dia 16 de junho nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui ao convite pra assistir esse filme na cabine de imprensa antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também em todas as nossas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E quero lembrar que vocês podem também ser membros do canal e ter acesso a benefícios exclusivos aqui no Bulldog Nerd. E esse filme aqui ele mostra a origem do personagem que é muito querido que é o Buzz Lightyear. E ele assim é muito conhecido ali pelo filme Toy Story, ele era o brinquedo do Andy. Inclusive lá no Toy Story a gente sabe que o Andy era fã desse personagem Buzz Lightyear que ele tinha assistido o filme que contava a história do Buzz e o filme é exatamente esse aqui que tá estreando essa semana no cinema. E nesse filme aqui tanto o Buzz quanto toda a equipe dele ficam presos ali num planeta hostil por causa do Buzz. É, ele vai fazer inúmeras tentativas pra tirar a galera toda daquele planeta, mas isso vai acabar mexendo no tempo e no espaço, o que vai acabar trazendo consequências aqui pra todo mundo. E esse filme aqui tem uma pegada bem diferente do Toy Story, ele não é tão coloridinho e também não é tão infantil. É, ele já começa numa cena de ação ali espacial, a gente já tá no meio de uma treta acontecendo, o que até não faz a gente se prender tanto no início, porque pra gente o filme realmente acaba começando depois que as relações entre os personagens realmente estão se construindo. O filme fica muito legal quando ele tem essas relações bem estabelecidas e quando começam as viagens no tempo. Toda essa parte é absolutamente incrível, assim. A gente tem tanto uma explicação física, biológica, mas eu gosto também da explicação emocional de tudo isso. É, o que eu achei uma grande sacada da Pixar aqui é colocar várias referências a filmes aqui espaciais no Lightyear, né? Então a gente tem várias referências ali, por exemplo, ao Interestelar, que é um filme que eu adoro. Então a gente tem muito isso sobre a relatividade do tempo. E várias outras coisas que aparecem ali no Interestelar que a gente não vai poder comentar, porque seriam spoilers da história aqui, mas que eu achei muito maneiro também. E em outros momentos também a gente lembra muito de Star Wars, que é uma saga que a gente adora demais. E aqui a gente vê uns cruzadores, umas naves espaciais, então não tem como deixar de lembrar também, né? Agora o filme traz muito um lado pessoal aqui do Buzz, que eu achei bem interessante eles desenvolverem mais, né? A gente tem muito aqui da relação do Buzz com a comandante. O filme fala muito sobre amizade e também sobre, óbvio, a origem da frase clássica ali, Ao infinito e além! Em toda essa jornada que a gente tem pra conhecer melhor o Buzz, a gente vê muito a culpa dele também por ter colocado toda a tripulação nessa situação ali também. E a gente acaba vendo um outro lado dele também, que é um lado ali de nem sempre seguir as regras, às vezes em alguns momentos com uma teimosia ali, uma determinação dele mesmo, fazer algo que ele acha que é o melhor pra situação, né? E essa dualidade, assim, que o filme traz pro personagem, eu gostei muito. Porque às vezes ele é muito doce, muito bonzinho, só que às vezes ele abre mão disso pra ir atrás daquilo que ele realmente quer, então ele deixa de ser tão bonzinho e tão amigo assim. Agora outro ponto alto do roteiro também é a relação do Buzz com aquele gato, o robô Socks, que acaba realmente roubando a cena aqui em vários momentos, o que até nos lembra bastante como era ali a participação do Buzz no Toy Story, que às vezes ele mesmo não sendo o principal protagonista, ele acabava roubando a cena em vários momentos. Então esse gatinho aqui, vocês vão dar risada com ele e o Socks, em vários, vários momentos ele vai chamar a atenção mais até do que o próprio Buzz Lightyear aqui no filme. Não, não, esse gato é muito sarcástico, ele é muito engraçado, e na minha opinião ele torna o filme muito mais legal. Agora o filme ele tem uma mensagem profunda, que em vários momentos ali do filme ela é bem trabalhada, que é a gente não ficar exatamente preso ao passado, é importante o passado, mas é importante também a gente viver e tomar as nossas decisões no presente. Porque acaba que todos os momentos que a gente sente saudade, ou as pessoas que não estão mais com a gente, de certa forma elas fazem parte daquilo que a gente é no presente, então acaba que não se apaga, mesmo que a gente não tenha mais esses momentos no momento presente, ou que as pessoas estejam distantes, ou não existam mais, toda a relação, tudo aquilo que a gente construiu fica na gente, né? E de como a gente enxerga tudo a partir dessas relações também. E além de saber aproveitar também tudo aquilo que vem de novo, e todas as novas pessoas que tu vai conhecer no presente e no futuro. Então essa mensagem de saber aproveitar cada momento da vida é muito bacana. É, isso tudo nos ajuda a enxergar a vida de uma maneira diferente e viver de maneira mais leve também. É, a gente falou de várias partes que a gente adorou do filme ali, tanto da viagem do tempo, quanto a questão das relações do Buzz, a mensagem do filme, mas em algum momento eu queria que o Buzz tivesse umas cenas mais épicas, assim. Eu senti um pouco falta disso, principalmente numa cena que ele tem uma turminha agora do presente. Essa turminha eu achei que não funcionou tanto, ficou muito na galhofa e não curti tanto assim. É, tem algumas piadas, assim, desse grupo que ele acaba formando, que não funcionam tão bem, outras funcionam um pouco melhor, mas em alguns momentos a gente vê que o roteiro ele acaba forçando algumas situações, né? Mas eu acho que a gente pode falar também da dublagem aqui, que eu acho que tinha muita gente curiosa pra saber como é que tá a qualidade da dublagem e pra mim a qualidade geral da dublagem aqui tá boa, né? Eu também curti bastante a dublagem do Marcos Mion. Claro que a gente tinha antes o Guilherme Briggs, que é um super dublador. E eu vou te dizer que é praticamente um trabalho ingrato tu entrar como novo dublador do Buzz depois do Guilherme Briggs, mas eu acho que o Marcos Mion fez um ótimo trabalho. É, a decisão da Disney foi aqui no Brasil bem parecida com o que rolou em outros países, né? A gente tem aqui uma decisão que é colocar outro dublador, porque aqui a gente não tá com a dublagem do boneco do Buzz Lightyear, a gente tá com a dublagem do humano que dá origem ao boneco do Buzz Lightyear. Então, nos Estados Unidos também o dublador é diferente, aqui eles escolheram o Marcos Mion, que ficou boa a dublagem. Olha só, tinha muita gente que talvez fique surpresa com isso. E a dublagem de outros personagens também tá muito legal, né? E esse aqui é um filme muito gostoso de assistir e obviamente ele é muito caprichado na parte visual, afinal de contas a gente tem aqui o padrão Pixar, né, da Disney. Então, assim, essa parte toda tá impecável. É, e o roteiro, apesar de uma outra piadinha aqui que não funciona tão bem, né, ele traz uma mensagem bonita, uma mensagem que vai deixar a gente pensando ali por um tempo. Então, nesse aspecto, eu acho que o filme realmente foi legal. E a nossa nota, então, pro filme Lightyear é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!